Uma Folha Qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis letras É fácil fazer um castelo Corro um lápis em torno da mão E me tomo uma lua E se faço chover com dois riscos Tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Um instante imagina Uma linda gaivota voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estambul Pinto um bar com a vela Branco navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grana Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Serenundo Se a gente quiser Bom, desde que eu entrei no Colégio Sagrado Coração de Jesus A leitura entrou na minha vida Eu comecei a ler sem parar Não queria parar Já li muitos livros Dentre ele está As Amigas para Sempre Falo de três amigas Que são muito amigas Nunca se separaram Tenho uma amizade muito potente Bom, tenho muitas expectativas para a Feliza A primeira Primeira-feira literária Sabe minha alma Gosto muito de ler E por isso Ela me incentiva tanto Bom, para mim a leitura é muito importante Pois com ela eu posso viajar no mundo da imaginação E meu vocabulário fica repleto de coisas novas A leitura é muito boa para mim Pois desde muito pequeno Meus pais sempre me incentivaram E a escola também tem participação enorme Pois ela promove projetos que incentivam o hábito da leitura Um deles é a feira literária Que eu acho que vai incentivar Não só os alunos que já gostam Mas também para os alunos que não gostam Saber o quanto é importante O quanto é prazeroso o hábito da leitura Uma folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar num segundo Gira um simples compasso E num círculo eu faço um mundo O menino caminha E caminhando chega no muro E ali logo em frente A esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos Pilotar Não tentamos Gosto de ler porque Quando nós lemos A leitura traz uma escrita melhor Para a pessoa E assim a gente pode escrever melhor as palavras Tanto a escola Como a minha família Me incentivam na minha leitura Porque a minha família Elas cobram muito livro Para mim Para me ler Me levam nas livrarias Para que eu possa ler Um tempo E a escola Tem muitos paradidáticos Para ler E as professoras também Me incentivam a ler Da feira literária Aqui do colégio Eu espero muitos livros Para ler Muitos autores Que a gente possa pegar autógrafos E os contadores de histórias Contêm histórias muito boas E etc Com os amigos Bebendo de bem Com a vida De uma América A outra Eu consigo passar Num segundo Gira um simples compasso E num círculo Eu faço um mundo O menino caminha E caminhando Chega no muro Leitura é uma ação Muito importante Para todos nós Porque Nos traz conhecimentos E aprendemos a escrever Corretamente E essa feira Que vai ser realizada Aqui em Corte Da Sagrada Coração de Jesus Espero que Traga Novos conhecimentos E tem o objetivo De todos nós Ler mais Uma folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América A outra Eu consigo passar Num segundo Gira um simples compasso E num círculo Eu faço um mundo O menino caminha E caminhando Chega no muro E ali logo em frente A esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem Assim a gente consegue Viajar Sem sair do lugar E a gente também consegue Ter uma escrita melhor Imaginar melhor E assim vamos conseguindo E assim vamos conseguindo Muitas conquistas Porque tem Assim como Desde pequena Sempre Incentivada a leitura Sempre gostei E nunca tive problema E acho que também foi assim Que aos poucos Minha letra foi melhorando Quando eu fui Tendo minha imaginação Melhor E o colégio Também me Leva Muitos livros Para a gente ler E assim eu consigo Ter uma leitura Muito boa Bom, eu espero Da feira que ela Me dê Mais livros Para eu ler Do que eu já leio E que eu consiga Conhecer Esses grandes Autores Que são A X de Brasil E Cineas Santos E Que Que a feira Faça sucesso É claro Sem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida Depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda Passarela De uma aquarela Que um dia Que um dia Conta a feira Eu acho Que ela Vai Nos ajudar A ler mais E conhecer Novos atores Ou Escritores Gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida Depois convida A rir ou chorar A rir ou chorar Que te escolorirá Que te escolorirá Que te escolorirá A rir ou chorar É um Que te escolorirá Por favor Os atores Na rir ou chorar Que te escolorirá A CIDADE NO BRASIL